Quando o céu azul e lindo se ouvir os retinitos É o grande dia do Senhor A luz branca, adorada, vai ficando desmaiada De tão grande que é o rumor Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Quando a lua avermelhar e o sol não mais brilhar É a hora da tribulação E o céu vai se acabando E as estrelas derrubando É o fim de toda criação Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Aparece no momento o sinal do afirmamento Todos os olhos o contemplarão E os homens vão correndo Nas cavernas se escondendo Mas a morte deles fugirá Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Vai chegando, vai chegando Vai chegando o fim de ensinar Vai chegando, vai chegando Vai chegando ouvi-te e feed Vai chegando, vai chegando Vai chegando ouvi-te e feed Vai chegando ouvi-te e feed Amém